Tudo começou de repente Minha vila foi invadida e eu não pude fazer nada Goblins mataram meus pais e todos que estavam presentes Tive que enxerga calado, minha irmã sendo estuprada Desespero, medo, raiva, trauma, tudo isso eu senti Decidi não descansar enquanto essa raça existir Esse trauma me tornou esse monstro sem coração Para essa raça invejosa, eu não trarei a extinção Cortando cabeças ao vento, me torno o terror dessa raça Enquanto esses hermes visarem na terra, minha espada não será parada Filhotos também serão mortos, pois são muito vingativos Mato com vaga, respada, veneno, afogados ou queimados vivos As minções não interessam, dê pra outro aventureiro Menospressar essa raça é um erro que leva à morte Sou a morte ou a passagem, eu vi em forma de hospedeiro Goblin Slayer, o Exterminador de Goblin Então vem a raça inteira, sou indiferente Só quando estiverem mortos, eu irei parar Um expurgado de pecados, se encontra presente É um erro, estarei vivo, vim pra consertar Então me mostro do que cê tem, mas isso não é o bastante Então se prepare, pois nesse momento seu corpo irá padecer Então se ninguém mais irá fazer, vou terminar num instante Eu vim exterminar você Está tudo distorcido Vejo heróis sem ideias, desejando fama pra si Eu tentei usar palavras, mas ninguém me deu ouvido Eu desisti de conversar A espada falará por mim Esse olhar sem esperança Um exemplo de escolha e está aqui por vingança Vocês corrompem tal nome somente por existir Seu julgamento foi feito, você vai morrer aqui O sangue que corre na espada, na faca vai parar no meu paladar O medo sombra com poder, fazendo seu corpo paralisar A essência não muda tão fácil, é isso que minha mente sustenta Por ter vendido sua alma, sua morte será leita Me cobrar pelos pecados cometidos na sua vida Ideias feitos por fama, a minha espada destrói Sou a dor, o julgamento, o tormento sem saída O assassino de heróis Então vem a raça inteira, são indiferentes Só quando estiverem mortos, eu irei parar Um expurgador de pecados, um contrapresente É um erro estar em vir, eu vim pra consertar Então me mostra tudo o que você tem, mas isso não é o bastante Então se prepare, mas nesse momento seu corpo irá padecer Então se ninguém mais irá fazer, vou terminar num instante Eu vim exterminar você Com a ponta de uma faca, decido quem vai morrer Pela rota genocida, eu faço minha caminhada Manipulando o que eu quero pelo meu puro prazer Meu impulso só se acalma com o sangue na minha faca Olha que vida miserável O egoísmo humano sempre fez parte de mim Cada um no subsolo, é uma vida descartável O demônio genocida que vai trazer o seu fim Ganhando determinação, decreto com a ponta da faca Siga essa rota, eu digo, controlo os passos da manipulada Eu tenho muito amor, é que você não compreende Love, love, level of violence Gente fraca sempre morre, sem ser eu irei te mostrar Que seu final é o mesmo, independente do confronto Me mate o quanto quiser, mas eu irei resetar Kera, a assassina de monstro Ré, honey happy, mais uma vez Tamo junto, yo, vamo lá Ré, a nossa meta só acaba no sentar Então me mostra o que você tem, mas isso não é o bastante Então se prepare, depois desse momento o seu corpo irá padecer Então se ninguém mais irá fazer, vou terminar num instante K-K-Kera, eu vim exterminar você Tchau, 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 tchau E aí 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 E aí